Até que enfim gente, eu vou entrevistar Marcelo Tassi. E olha, eu quero saber o seguinte, será que o Rafinha Bastos volta pro CQC? E a produção, será que estaria insatisfeita com a emissora? Veja se isso é verdade ou boatos. Eu tive a Mauri Júnior, fiquei lá vendo sua entrevista. Menino, você é Caipir igual a nós? Totalmente, sou de Tuberava, Mirial, lá da Alta Gordiana. Eu fui criado na Roça, na cima da Roça. Eu também, eu vendo a sua conversa com a diretora, que você é orgulhoso da sua filha, que tem uma filha homossexual. E eu achei tão interessante que eu fui ficando... Eu sou um cara que leva muito a sério a minha relação com os meus filhos. Então, o que eu sugiro pros pais é isso. Quando você tiver uma dúvida, uma angústia, fala com as pessoas que se relacionam. Fala com a escola. A escola é um lugar que a gente tem que valorizar. Você agora virou ator. Segundo filme, essa experiência aí, Marcelo. Eu venho do teatro, é engraçado. Eu estava quietinho lá no teatro, a televisão foi lá e me sequestrou. Qual o problema de dar selinho em amigo na boca? Eu fico besta de ver... Não é Marco Luque, você está olhando pra minha boca, você está... Para! É... Foi o início da minha vida artística, foi no teatro. E aquele seu programa com as crianças, aquelas megas inteligentes, verdadeiras. Conversa de adulto, né? Gente grande. Quando é que volta? Olha, não vai voltar tão cedo, porque a gente viu que não dá... Pra mim foi muita coisa ao mesmo tempo, né? O CQC demanda muita atenção e tudo mais. E trabalhar com criança é uma coisa muito séria. Não dá pra fazer as duas coisas juntas. Isso não pentelha ou não? Não, você vê aqui, né? É uma loucura. Criança é muito legal, mas demanda tempo e energia. Eu, falando de programa, o Rafinha Baço está voltando pra Band. Eu quero saber, ele volta pro CQC? Não sei, você tem que perguntar isso pra Band e pro Rafinha. O Rafinha é um grande talento, a gente sabe disso, né? Um grande comediante, ele deu uma contribuição enorme pro CQC. Ficou três anos lá, foi uma experiência muito legal. Depois ele resolveu ter outras experiências. E o programa tá num ano muito legal. Eu não sei se você sabe, o CQC é um programa que foi crescendo de audiência todos os anos. A gente tá no sexto ano e todos os anos a audiência foi aumentando. Geralmente o programa começa a encher o saco e vai abaixando de audiência. Essa história é que os integrantes do CQC estariam insatisfeitos com a Band. Isso é verdade ou é fofoca? Pra mim é fofoca. Eu acho que pra mim isso é fofoca, quer dizer. E eu falo por mim, eu tô super feliz com o programa. Como eu já te falei, seis anos você tá ali há tanto tempo botando no ar. E o pessoal curtindo, a audiência respondendo, eu tô super feliz.